E, senhor presidente, me manifesto contrário à privatização dos Correios. Sou contra o PL 591, 2021, porque vai gerar demissões dos Correios, vai ter fechamento de agências, redução de serviços, vai encarecer, inclusive, os serviços, os preços. E não tem sentido. Uma empresa lucrativa. Um bilhão de lucro no ano passado. Em 20 anos, 12 bilhões de lucro e 73% repassado para a União. Portanto, uma empresa lucrativa necessária, uma empresa fundamental para o Brasil, para a Amazônia, para o Amazonas, e nós vamos ter um grande prejuízo privatizando os Correios. Somos contra a privatização dos Correios. Se a V. Exª fosse o presidente da Câmara, nós teríamos uma pauta de vida, e não uma pauta de morte sendo tratada e tramitada na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Um grande abraço.